Nas estradas, a rodada, meu destino é um contração. Na cabine do meu caminheta, eu vou ouvindo muitas canções. Nas suas letras e no seu som, pois na viola e violão. Eu me ligo nessa estrada, vou correndo sem nunca parar. Sou caminhoneiro, apaixonado, levo a vida, mas nunca amarrado. Em cada cidade que eu paro, um amor eu deixo por lá. A noite cá, ligo os faróis. Fiz o fim, mas sem forçar. E as estrelas, quando saem, encosto o poçante pra observar. Sou caminhoneiro, apaixonado. Levo a vida, mas nunca amarrado. Em cada cidade que eu paro. Um amor eu deixo por lá. 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 Obrigado.